Olá leitores e ouvintes do Wii U Brasil, aqui é o Redfield, estamos começando mais esse especial aqui falando sobre Resident Evil 4 e a minha parte favorita do jogo é o primeiro encontro do Leon com a Aida no jogo. Oi, aqui é o André e minha parte favorita de Resident Evil 4 é matar o Merchant e descobrir que ele não volta mais. Depende do nível de dificuldade, né? É, no que eu joguei também. Maldade com o Merchant. Aqui é o Tales e a minha parte favorita é a defesa da Cavana com o Luis. Eu gostava e a minha parte favorita é o primeiro encontro com o Doutor Salvador, cara, da motocicleta. Bom, então vamos dar início aqui nesse especial e como é o início, vamos falar desde o início da série, um apanhado rápido, desde o início da série, que culminou no próprio Resident Evil 4, que é um divisor de águas para a franquia. Bom, e para iniciar esse podcast nós vamos falar um pouco da série pré-Resident Evil 4, né? Bom, a série em si, para quem pegar do Resident Evil 4 para o início, verá que o Resident Evil 4 como divisor de águas teve muita mudança. E a série no início o quê? Era uma série, o jogo, como posso dizer? Era um jogo mais, assim, puxado mesmo para o survival horror. Resident Evil iniciou, praticamente pegando influências de Alone in the Dark e tal, né? Viemos com o primeiro jogo, que começa na mansão de Racon City, nas florestas, na parte florestal e tal, né? E o que mais que fala alguma coisa? Ah, é, o Resident Evil, antes de Resident Evil 4, ele era extremamente formulaico, no sentido de que ele tinha o jeitinho dele, se você jogou um, você sabia mais ou menos como todos os outros funcionavam, um 0, um, mesmo antes, o 0 veio depois, mas os primeiros, o 1, 2 e o 3, eles são parecidos, claro, o 3 é maior e tal, mas Resident Evil 4, o Code Verônica também. É, o Code Verônica, o Code Verônica a gente pode falar que é o último do Resident Evil clássico, né? É, tecnicamente ele veio antes do 0 e do 1, do remake do 1. O último seria o 0, então, é verdade. Seria o 0, seria o 0. É, analogicamente o Code Verônica é o último, mas... Não, é, mas o último jogo que acaba com o 2, que segue a fórmula clássica, é o Zen. E é o que o Red falou, ela foi um dos jogos que mais popularizaram o gênero do Survivor Over, e ele era bem focado nisso. E não só ele inaugurou esse gênero, como ele também fazia uma paródia dos filmes do... dos filmes de terror e tudo mais, inclusive na parte de má atuação, né? Atuações, digo. É, dublagem sempre foi um problema na série, né? É, depois de um tempo eles até tentaram corrigir, mas principalmente no começo, parece... Parece... parece terrível, sabe? Ah, mas parece proposital também, né? É, é, é um pouquinho de terrível. É terror, mas você acaba dando muita risada com o Resident Evil. É, o terror é aquela dublagem. O negócio que o Resident Evil Antigo eram famosos, assim, foi pelos controles de forma de tanque, né? Que a gente possa chamar. E os controles que a gente viu lá são... Até hoje são... Não vou nem amenizar a situação, são ruins mesmo. Você tem que se acostumar com eles, forçar o filme até... É, mas eles são ruins conceitualmente, porque eu acho que a ideia é a jogabilidade não ser tão agradável... É, de fato... Porque ela contribui pro clima de tensão, porque quando você não consegue se mover muito bem em volta de uma mesa e tem dois, três zumbis atrás de você, o jogo... eu acho que a jogabilidade travada é um pouco proposital, porque ela contribui muito pro tom dos Resident Evil É, e eu não acho que isso seja uma... uma justificativa de uma falha do jogo, porque apesar de ser tudo travado e tudo mais, nunca é... injogável. É, eles não são injogáveis, eles só não são nada intuitivos, né? Tipo, o cara que pega a coisa intuitiva pra jogar e nunca jogou antes, ele não vai começar e ele vai jogar mais daquilo que ele gostou. É, mas nas primeiras aulas ele vai ficar andando... Se ele continuar, você animou sua alimentação... Depois que você se acostuma, depois que você se acostuma, você nem sente mais... Especialmente se você tá jogando com... desculpa, pessoal... Especialmente se você tá jogando com... Controle do Péssimo... É... Não o DualShock... É, especialmente pra quem jogou o Resident Evil quase primeiro e volta pro Resident Evil que eu não chego depois pra ter gostado do tanque... Tem um chato muito grande... Não só para ser totalmente diferente assim... Em câmera, em controle... Mas... Tem uma própria intuitividade desses controles, né? O Atari é muito intuitivo e os primeiros não são nem um pouco. Falando acerca dessa jogabilidade tanque aí, né? Que a gente entrou nesse assunto... Mesmo essa jogabilidade, ela teve umas melhorias entre um... Entre... Por exemplo, se você comparar, por exemplo... Do Resident Evil 1 ao 3, né? É... Você teve algumas mudanças... Como, por exemplo, aquela esquiva automática que a Gil... Que você pode fazer com a Gil, né? É um... Se eu não me engano, também... O Giro de 180... É... O Giro de 180... É... O Tanaral, né? Eu não tenho certeza... Foi onde começou esse Giro, mas não tinha no primeiro... Acho que foi Resident Evil... Foi no 3, não tinha no 1 e no 2... É... E se eu não me engano, no Resident Evil 3... Uma coisa que eu não gostava... Uma coisa que eu não gostava no Resident Evil em relação a jogabilidades... É você ter que apertar um botão, por exemplo, pra subir escada... Pra... Enfim, se eu não me engano, no Resident Evil 3... Você não precisa, né? Se eu não me engano... Ah, faz tanto tempo que eu joguei esse jogo... É, não vou lembrar... Não, até... Eu joguei esse time sim, mas eu realmente não lembro... É... De... Mobilidade assim, Resident Evil 3... Ele é o que mais tenta coisas novas... Ele tem o... O... O Dodge automático... Se você apertar o botão de correr... Na hora que o... O bicho vai te bater... Até porque tu vai precisar se mover... Muito... Rápido... Naquele jogo... Se eles continuassem com um sistema mais lento... Nem tenha um funcionamento de Nemesis, né? Na primeira vez que eu joguei Resident Evil 3... Eu tomei até um susto... Porque o Resident Evil... Você tava... Eles são parecidos... O 1, o 2 e o 3... Mas o 3... Ele é um pouquinho menos claustrofóbico... No sentido de que tem um... Tem um overworld... Que é a cidade de Raccoon City... Anda por esquina... Você entra em prédio... Esse tipo de coisa... E no começo do jogo... Eles te largam lá... E tem muito zumbi... E... Se vira... E... Pra quem não tá acostumado com a dificuldade... Com a jogabilidade que a gente tava citando... Eu lembro que eu criança... Eu morria várias vezes... Só na primeira sequência... Olha... Eu achei isso mais complicado no 2... No 3... Pra te falar a verdade... No 3... A gente aumentou... Dá pra sair desviada... Se você tá um pouco mais rápido... Ah... E... Tem vários lugares pra ir... No 2... Ali na... Na delegacia de polícia... Ah... Se você explorar bem... Você tem que... Varrer a área de zumbi... Você não tem munição pra isso... Então eu achei bem mais difícil... A quantidade de zumbi... Do começo do 2... Que no 3... Mesmo... E tem um mais no 3... E no 2... Mas é que o 2... Como ele é uma área fechada... Tem salas e tal... Você acaba andando muito menos a esmo... Do que no 3... No 3... Você pode, sei lá... Ir pra parte norte da cidade... Pra descobrir que você deixou um negócio... E na parte sul... E aí você faz todo o caminho de volta... Em várias ruas... E no 3... Tu começa com umas armas muito melhores... Bem mais equipado... É... Esse é um ponto importante... Porque o 1 e o 2... Apesar de eles serem a... Apesar de... Os ambientes serem variados... Eles são... Ao mesmo tempo... Muito contidos... No 3... É muito difícil tu ficar... Muito tempo num ambiente só... Como tu ficava na delegacia... No primeiro... No segundo jogo... No primeiro jogo... É... O 2... O 2... Ele ainda é dividido em 3... 3 áreas... Mais ou menos... É que o 3 não são 3... É umas 5 e 6... E elas são menores... É... Tu tem a igreja... Tu tem a... O parque... A delegacia de novo... É... A delegacia de novo... A igreja... O parque... A cidade... Um hospital... E no final... Acho que tem uma usina... Tem uma redação... E uma redação de jornal também... É... É verdade... É... Tem um restaurante... Na cidade tem outro... A ideia era passar a sensação de... Estar numa cidade infestada... Então tem várias coisas diferentes... É... O primeiro não... É só avançar... Então... Mas aí a gente entra em um outro ponto... Que eu vou fazer meio que uma crítica aqui... Que o... Sei lá... Por ter menos áreas... Assim... No... Por ter menos áreas... Assim... Por exemplo... No Resident Evil 2... No primeiro Resident Evil... Eu acho... Pelo menos... Minha opinião... Eu acho que... A identificação do jogador com o cenário... Eu acredito que é bem maior... Do que no 3... Sei lá... Eu não senti tanto isso no 3... Bom... No 3... Você não me investiga tanto... Está mais fugindo... Então... Exatamente... Porque no 2... Você espera que você... Porque você está no meio do Apocalipse Zumbi em Raccoon City... Você espera que você vai passar muito tempo nas ruas de Raccoon City... Mas de rua mesmo é só o comecinho... Depois é a delegacia... E tem uma sessão no esgoto... No... No... Nos esgotos da cidade... E depois você vai para o laboratório da Umbrella lá... O 2... Ele me lembra muito mais o 1 nesse quesito... Porque vai... O 1 é muito mais focado numa área grande... O 2... Ele já divide essa área grande do 1 em 3 menores... O 3... Ele muda bastante... No sentido de que... É o que vocês comentaram... Você passa o tempo todo correndo de área para a outra... Você não tem... Não tem tanto a exploração dos dois primeiros... E vamos combinar que a... Que a delegacia do 2... Meio que tem um ar de mansão também... Tem... Tem chave... Tem algumas coisas... Sala secreta... Não faz nenhum ponto de sentido... Mas é... É foda... Mas nenhum dos Resident Evil faz... Ninguém conseguiria morar na mansão do 1... Ninguém... É... Tanto que no 1... Eu acho que... Pô... Uma das... Um dos momentos mais bacanas... É quando você sai pela primeira vez da mansão... É... É um momento bacana... Quando você sai... Quando você vai para aquela... Lembra se era uma cabana... Não lembro... Né... E depois você tem que retornar à mansão... Né... Eu acho... Um dos momentos mais bacanas... Assim... Do... Do Resident... Tanto que você... Quando você sai da mansão... Sei lá... Eu tinha essa sensação... Tipo... De tanto que eu me apeguei ao cenário... De tanto que você ia para lá e para cá... Resolvendo puzzle e tudo mais... Você tinha um apego mais ao... Você tinha um apego mais ao cenário... Tanto que quando você voltava para a mansão... Você falava... Nossa... O que vai me esperar... Na mansão... Na hora que eu retornar... Né... E aí a gente... Pelo menos na primeira impressão... A gente já sabe... Né... Hunter... E um monte de zumbi... Cabeça vermelha... Que aí filmou... É... Mas isso aí é só no remake... Né... Eu não cheguei a jogar... O original... Mas eu joguei... Mas não no remake... Mas os... 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 Só tem no remake... Só no remake... E... Ah... Então no... A gente... Depois do... Do 3... A gente teve o... Code Verônica... E eu acho que o Code Verônica... Ele retornou àquela noção... De um espaço confinado... Em vez de ser várias áreas pequenas... Menores... Porque... Para pensar... Tem pouquíssimas áreas... No Code Verônica... Tu tem a prisão... E tu tem aquela... Não sei se é... Não lembro se é um laboratório... Que é na Antártida... Certo? É... É uma base... É... Antes de você... Antes de você ir para essa base... O... O jogo é dividido em 3 sessões... Que é a mansão... Aí tem uma área que é... É um porto... Eu não lembro... É tipo um laboratório submarino... E tem uma... Uma... Tipo... Uma... Mini mansão... Onde os caras fazem esse research lá... Você passa o jogo todo... Circulando entre essas 3 áreas... Aí você vai para a Antártica... E depois você ainda volta... Para as 3 primeiras áreas... Com o Chris... Mais perto do final... Ele lembra mais o 2 e o 1... Do que o 3 mesmo... E o 0... O 0 também... O que faz sentido... Porque o 3... Porque o Code Verônica... Inicialmente era para ser... O jogo numerado da série... E o 3 era para... O 3 acabou sendo o jogo numerado... Porque tinha um acordo com a Sony... Se eu não estou enganado... Exatamente... Era um acordo com a Sony... E o... Tanto que o Code Verônica... Estava sendo desenvolvido exclusivamente para o Dreamcast... Então... E a Sony... Como... Por entradas anteriores da franquia... E tudo mais... Aí fez esse... Teve esse acordo aí... Junto com a Capcom... E o... Tanto que o Resident Evil... Se eu não me engano... O Resident Evil... O Resident Evil 3... Ia só se chamar Resident Evil Nemesis... Uma coisa assim... Ou Last Escape... Eu lembro de ter visto uma coisa assim mesmo... Code Verônica também marca uma mudança... Que é o primeiro jogo da série... A ser... Não se passar em Raccoon City... É... Então... Code Verônica na verdade tem várias coisas assim... Novas assim na série... Como... A... É... X-Men... As cutscenes em tempo real, né? As cutscenes em tempo real... É, o jogo é bem mais moderno que os três primeiros... Mas de longe... E o fato de você mudar de personagens e tal... Também não era muito comum antes... Tinha no 3... Tem exceções no 3... Que você larga a Jill e joga com o Carlos Oliveira lá... Mas no 1 também... Não tem uma... Acho que se tu joga com o Chris... Eu não tô certo disso... Mas se tu joga com o Chris... Tu acaba controlando a Rebecca... Uau... No 1... Não, no 1... Não, tipo... Você usa o Chris o tempo todo e a Rebecca te ajuda... E no último... Ah, certo, certo... No file da Jill... O equivalente da Rebecca é o Barry... Mudança de personagem assim... Você largar um... E começar com o outro... Tem um pouquinho no 3... Mas você vê bem mais no Code Verônica... É, então... Não, tem no 0 isso, né... Também... Não, mas o 0 é depois... O 0 é feito por aí... E no 2... Não tem... Acho que tu controla a Sherry... Ou a Ada... Tem... Ah, é verdade... Tem sim... Tem... Uma parte curtinha... Mas são fechões pequenas... É tipo... Você pega eles... Dá uma volta no corredor... E retorna... Ah, sim... Pra entregar um item, né... Isso, isso... É coisa assim... É, então... É que a diferença entre o 2... Por exemplo... Vamos pegar o 2 aqui... E o Code Verônica, né... É que no 2... Eram cenários já pré-determinados, né... Aí você... Ah, é verdade... É, então... É, no cenário já pré-determinado... Já no Code Verônica, não... Ele é mais... Vamos dizer... Ele é mais focado assim... O enredo único, né... Global, né... Você vai ter... Você vai controlar a Claire lá... Aí depois de um tempo... Você vai controlar o Chris... Aí depois você volta a controlar a Claire... Aí depois você volta a controlar o Chris, né... Se eu não me engano... Você controla o Steve... Por alguns instantes também... Sim... Tem sessões com ele... Ah, e o Code Verônica também... Mostra mais ou menos... Para onde Resident Evil estava indo... No sentido da câmera fixa... Que no Code Verônica... Ela é meio híbrida... Ela... Você não tem... Você não tem controle total da câmera... Mas ela já não é do jeito... Do jeitinho que ela é nos três primeiros... Já mostrou... Não é uma imagem... Pré-determinizada... Ela fica... Não é pré-determinizada... Mas... Ela fica... Mexendo... Ela acompanha o personagem um pouquinho... Já mostra que a Capcom já queria mudar um pouquinho... As áreas abrem em uma tela só... Ela é dinâmica, cara... Tipo como se fosse uma câmera fixa... Só que... Entre aspas, né... Porque ela é dinâmica... Ela vai acompanhando... É... Eu não sei... Eu não sei... Bom... Para quem jogou talvez lembre... Do Code Verônica... Cara... Tem uma parte que você... Que você pega a Clara assim... Bem close assim... De costas assim... Quando você vai abrir um armário lá... Quando você chega na base da Antártida... Aí você... Tipo... Quando você vai mirar com ela... Que eu achei curioso... Você tem aquela perspectiva... A perspectiva acima do ombro, né... Mas aí é só naquela parte ali... Não tem nada a ver com o encontro de inimigo... Nem nada... Quando você vai abrir o armário... Aí sai um ratinho lá... E a Claire vai encontrar com aquele inimigo lá... Que ela vai enfrentar com um rifle... Bom... Então depois... Então depois do Code Verônica... A gente teve o Resentível... O remake do primeiro Resentível... E a... Que... Eu já vou dar spoiler... Mais para o final do podcast... Que é o meu Resentível favorito... O que vocês acham do remake? Olha... Eu nunca terminei o Resentível original... Mas eu terminei o remake... E... Eu acho que ele capturou muito bem... O espírito do primeiro Resentível... E mudou o suficiente... Para... Para não mudar a identidade do negócio... Completamente, sabe... É... Parece um jogo novo, né... Mas... Parece um jogo novo... Mas ao mesmo tempo é o mesmo jogo, sabe... É... Segundo o produtor... Ele é 70% diferente... O remake do original... É... As áreas são basicamente as mesmas... Eu acho que tem algumas áreas novas... Mas elas são... Todas refeitas... Elas estão muito bonitas... E... Amo elas são pré-realizadas... Mesmo no Game Over... É um hardware bem melhor para hoje em dia... Se você jogar nele... Você não vai... Achar que está feio... Inclusive na... Na remasterização... Que saiu há alguns dias... Muitas das áreas... Que eram pré-realizadas... Eles... De fato fizeram agora... E é um... Foi um trabalho... Que eu não esperava que a Capcom... Tivesse todo esse cuidado... É... Os últimos jogos assim... Que a Capcom fez... Que... É aquele Resident Evil... De fórmula... De... Câmera fixa... De jogabilidade... Talvez propositalmente travada... De momentos de tensão... Racionação de... Racionação de balas e tal... E entre o Code Verônica... Tirando os remakes do Zero... Entre o Code Verônica e o 4... A gente teve o que? Foi uns 4 anos de pré-produção e produção... É... Tiveram uns spin-offs no meio aí... Mas... Não conto... Ninguém... Ninguém lembra disso... Foi na área... Foi nessa época que a Capcom tentou... Teve os Tete Demons e tal... Uma época onde a Capcom estava... Experimentando muito com a franquia... Porque a gente já sabia... Pelo menos... Quem acompanhava já sabia... Que a Capcom queria uma mudança assim... Talvez não drástica... Mas... A Fórmula talvez estivesse um pouco cansada na época... E a Capcom queria uma mudança... E aí a gente... Foi aí que a gente ouviu falar pela primeira vez... Dos Tete Demons Resident Evil 4... Que era a coisa mais diferente que a gente viu assim... É tanto que o... Foram tantas Tete Demons... Que... Pô... E eles queriam tanto... Testar coisas novas assim... Pra série né... Que uma dessas Tete Demons assim... Desses conceitos de Resident Evil 4... Resultou em um outro jogo né... O Devil May Cry... O Devil May Cry né... Que o Kamiya né... O Kamiya... O Kamiya foi designado pra fazer uns... É... Uns experimentos e tudo mais né... Mas aí o... O... O Mikami falou que... Tava destoando muito do que ele queria... Pra mudança e... É... E aí acabaram... Mas ele falou que o... Mas ele meio que deixou entendido que o projeto poderia continuar... Mas de outra forma né... É aí que nasceu o Devil May Cry né... É... Se não me engano... Algumas áreas do primeiro Devil May Cry... Eram... Aparentamente... Do Resident Evil... Da Tete Demons Resident Evil 4... É... Mas a gente teve... A gente teve outros Tete Demons... Do Resident Evil 4... Como aquela... Eu não consigo lembrar da ordem exata... Mas é... A que é o mais... A que me vem a cabeça primeiro agora... É aquela que ainda tem câmera fixa... E tem umas... Tem fantasmas... E tem... Bonecos que... Voltam à vida... E tem aquela parte da... Da... Da armadura né... Da... É da armadura e... Um cara com... Um cara com gancho... E tem a... O Leon parece... O Leon parece que tá meio louco... A gente chama de Resident Evil 3.5 não é? É então... Essa... Essa Tete Demons aí né... Ela... Ela dava um ar mais sobrenatural assim... Pra... Pra série em si né... Tanto que vocês falaram né... Tinha... Tinha... Tinha coisa da câmera fixa... Mas... Tinha um híbrido né... Câmera fixa... Com a câmera assim... Com a perspectiva na altura do ombro né... Já com o Leon né... E... Dependendo do cenário que você andava... Dependendo do cenário que você andava... E você tinha essa perspectiva de câmera... Eu particularmente... Eu gostei muito dessa... Dessa Tete Demons... E por mim... Sei lá... Eu acho que... A Capcom ou deveria usar isso daí... Pro futuro assim... Da série... Já que ela tá tão confusa atualmente né... Ou... Enfim né... Se o Resident Evil 4 tivesse... Eu acho que essa Tete Demons aí foi... Foi muito bacana... Porque se Resident Evil 4 fosse baseado nessa Tete Demons... Também teríamos um... Um resultado interessante... Mas sabe que eu tenho... Eu tenho jogado o Tete Evil 8 em um... O... Mais recente jogo do Mikami... E apesar de ele não ter... Câmera fixa... Tu vê muito dessa Tete Demons... E tu vê quase como se ele tivesse... Continuado... O gênero... Exatamente onde tu parou... Porque assim como aquela Tete Demons... Do Resident Evil 4... Também tem a... A parte do Sobrenatural... A parte da... Da loucura... E... E... Inclusive a... A forma como tu... Recolhe itens e armas... É muito parecida com a do Resident Evil 4... O final do caso... Então... Parece realmente que ele... Continuou exatamente onde ele parou... E eu acho que qualquer um... Que queria ver o que que Resident Evil 4... Iria ser... Tem que jogar o Tete Demons... Então... E a partir dessa... E... Enfim... Depois de todas essas... Essas tentativas... Nós viemos pro jogo em si... Que foi lançado... Primeiro pra Gamecube... Com exclusividade... Fazia parte daquele Capcom 5 lá... Que tinha... Que tinha o Resident Evil 0... O 1... Aquele PN... O Projeto 3... O Projeto 3... Não era... Se eu não me engano... Era... O Projeto 4... Aquele... Killer 7... Resident Evil 4... E mais 2... Que eu não tô lembrando agora... Deixa eu pesquisar... Mas era um contrato de exclusividade... Entre a Nintendo e a Capcom... Que ia ajudar a alavancar... O Gamecube na... Tinha aquele... PN 0.3... Era o PN 0.3... Killer 7... Dead Panics... Eu nunca comprei lá até hoje... Resident Evil 4... E o Projeto 4... E o Projeto 4... É... É isso... E aí saiu Resident Evil 4... Que eu lembro que... Quando saiu eu tava olhando... Meio... Esquisito pro jogo... Porque não parecia Resident Evil... Mas... É... Ele não parece Resident Evil... Até o momento que você joga ele... É... Olhando de fora assim... Os trailers... Se você der fora... É um 30% super... É... Eu fiquei até preocupado na época... Eu falei... Caramba... Transformaram num... É um jogo de ação... É... E o Resident Evil 4... É... E o Resident Evil 4... É... Só demorava... Sei lá... 10... 8 balas pra matar um zumbi... Lentamente... Tipo 20 segundos por zumbi... E agora... Se eu tinha uma matalhadora... Você matava... 30 zumbis... Nesse mesmo intervalo de tempo... É... Fora outras mecânicas... Como o golpe de perto... Esse tipo de coisa... Não existia... Não tinha... O... Ah... Esquanto time events... Meio... Então... Eu... Eu joguei primeiro Resident Evil 4... No... No Gamecube... Cara... E eu não... Pra falar a verdade... Eu fiquei meio dividido... Pra falar a verdade... Tipo... Eu não... Enquanto eu tava jogando... Pelo menos no início... Assim... Tal... Primeira entrada lá na vila... Né... Eu ficava assim... Tipo... É... Entre... Nossa... Isso daqui não parece ser Resident Evil... Mas... Junto com isso eu ficava... Nossa... Que jogo maravilhoso... Né... Eu acho que... Os fãs de Resident Evil... Têm essa divisão... Pelo menos alguns... Né... Porque a série foi um divisor de águas... Em todos os sentidos... Né... É... Até hoje... Gera discussão até hoje... Olha... Eu acho que a gente... Uma das melhores adaptações... Assim... Tipo... As melhores transições... O outro... Eu considero bastante... Eu já comentei... Esse podcast... Metroid 2D pra 3D... Eu acho que tanto... Metroid 2D pra 3D... Quanto Resident Evil... Plástico pra Fórmula Nova... No caso... Fórmula Nova... Só o Resident Evil 4... Eles fazem um bom trabalho... E fazer você sentir... E ainda... Mas ao mesmo tempo... Tá mudado... A parte da vila... É o melhor exemplo... Porque... Ela tem uma... Ambientação... Diferente dos seus indivíduos antigos... Não é mais... No City... Não são nem mais zumbis... Mas... Você ainda sente... Aquele sentimento de tensão... Você ainda sente que tem pouca munição... Pelo menos... Em um momento ali... Tem uma certa altela... Mas tu não se sente... Mais vulnerável... Não é comum... Eu acho que... Eu ameço... Pelo menos... Que uma certa vulnerabilidade... Pelo menos eu... Primeira vez que eu joguei... Até aquele momento do... Do Dr. Salvador ali... A motocélra... Eu me senti... As vulneráveis mesmo... É... Até aquele momento... Mas depois você percebe... Que o Leon... Ele faz um monte de coisa... De... De James Bond... É... Onde você aumenta... Aumenta... Aumenta a pegar várias armas... Aí... Enfim... Outra coisa mesmo... É... O mesmo com as armas antigas... Quando você pega a manha do negócio... E você percebe... Que você consegue atirar... Todo mundo no joelho... Subir telhado... Pular muros... Esse tipo de coisa... O... 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 O feeling do jogo... Ele muda um pouquinho... Pra mim... Pelo menos... Não... Então... Eu acho... Eu acho o seguinte... Cara... Muita gente reclama... É... Ok... Resident Evil 4... Teve uma mudança... Mudanças drásticas... Né... Porém... Coisas... Coisas assim... Digamos que coisas... Que haviam na série... É... Continuavam lá... Mas só que de outro jeito... Né... Por exemplo... É... Vamos pegar... Uma... Um elemento clássico... Que tem na série... Que é o backtracking... Né... Que... É uma coisa que... Por exemplo... No Resident Evil 4... Ele ainda tá lá... Você vai voltar pra vila... Você vai voltar pra tal área... Principalmente depois que você encontrar a Ashley... Né... Ah... Ashley... Então... É... Né... Aí você vai... Você vai voltar no castelo também... Mas tem bastante disso... Né... Quando você tá naquele hall do castelo lá... Né... Você... Vai perceber que você tem que perambular o castelo inteiro... Né... Pra ir... Pra... Pegar três peças... Pra poder voltar ali no hall... Né... Eu acho que tem... Mas só que isso daí... Talvez o Mikami teve esse cuidado... De apresentar de uma forma mais suave... Assim... Pro público... É... É um... É um... É um... É falso... É nem God of War... Você tá voltando nas mesmas áreas... Mas... Ah... Você não tá explorando tudo aí... Ao mesmo tempo... Sabe... Não é o Resident Evil 3... Por exemplo... Você tem o mapa inteiro ali... E você vai no lugar... Aí... Pega o negócio... E aí você lembra... Ah... Tem... Tal coisa em tal lugar... E volta... A gente... Ótimo não... Você pega o negócio... E lembra... Ah... Tal lugar... Eu posso usar isso... Mas você não pode voltar lá... Até mesmo... Não sempre... Você volta lá... Tu volta lá quando o jogo quer que tu volte... Sim... É... O jogo te guia de volta... E... Por mais que não seja uma linha reta... Você tá seguindo... Um planejamento... Não é nada... Cansativo... Na vila tem mais... Nesse... Em... É... Em dias antigos... Mas a partir daí... Começa a ficar mais... Ah... Mais... Mais... Mais roteiro... É... Então... Uma curiosidade, cara... No castelo... É... No castelo... Se você reparar, né... Se você... Explorar bastante... A gente fala... Ah... Não tem exploração... Mas aquela coisa... Tem... Porém... Nem tanto quanto os antigos... Mas eu pego uma parte ali no castelo... Depois que você... Vai... Vai reaver a Ashley... Pela... Enésima vez, né... É... Aí você... Tem uma área ali... Onde você pode pegar uns itens especiais, né... Aí você... Você tem que voltar... Mas aí... Esse retorno aí... Já você tem... É... Esse retorno que você vai fazer... É um retorno pelas suas próprias pernas, né... Não tem... Não é o... O backtrack como o jogo tá concebido, né... O backtrack falso, né... Se você não se atentar a isso... Você não vai voltar pra aquela área lá com a Ashley, né... Não sei se você... Ah, tem algumas... Tem algumas áreas... Eu lembro de uma... E tinha uma... 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 Exatamente... É essa mesmo que eu tô falando... Ah... Pois é... Essa área aí é uma das coisas que eu lembro... E você tem que voltar pra outra própria... Então... Mas aí você pega, por exemplo... Nessa parte aí do backtrack... Que a gente... Que a gente tá discutindo... Butterfly... Eu acho o nome da máquina... É... É uma Broken Butterfly... É... Broken Butterfly... Então... É... Só que provavelmente... Nessa... Essa casa do backtrack... Provavelmente a Capcom deve ter feito... Várias pesquisas de mercado... Sei lá... Ah... Por que a série está perdendo tanta popularidade, né... Aí talvez chegou... Chegou nos caras lá que... Essa parte do backtracking... Talvez seja um... Tivesse sido um... Um dos motivos... Pelo qual a série teria... Entre aspas... Perdido popularidade, né... E eu acho que o cuidado que o Mikami teve no Resident Evil 4... Foi... Ainda ter esse tipo de coisa que privilegia bastante o level design, né... E mais tornar uma coisa suave pro jogador, né... Coisa que... Nos Resident Evil posteriores, né... Sem comentários... Não, e tipo... A maioria dos puristas reclama de Resident Evil 4... Tudo que ele trouxe pra franquia e tal... E eu me encaixo um pouco nesse grupo... Eu também me encaixo... Eu gosto mais da Fórmula Clássica... Mas... Se você for pra pensar... Resident Evil 4 é um jogo que tentou... Ele é revolucionário no sentido de que ele pega tudo que dava certo... Mudou a maior parte das coisas... E é um puta jogo... Então não tem como você prestigiar... Não tem como você não prestigiar... Um jogo que tenta tantas coisas novas... E é tão bem sucedido nas coisas que ele tenta fazer... E... Até porque se você avaliar na época... Agora a gente tá um pouco carente e tal... Mas na época... A Fórmula tava um pouco cansada mesmo... Eu lembro de ter jogado vários jogos Resident Evil em sequência... E eu... Depois de um tempo eu tava achando eles muito parecidos um com o outro... Resident Evil 4 é assim... Pode não ser a praia de muita gente que tem aquele carinho nostálgico pela Fórmula original... Mas ele é uma... Tipo... Ele é um take fresco na franquia e... O jogo é muito bom... Não tem como tirar isso do jogo... Resident Evil não... O jogo é muito bom... E o... O Gustavo falou de Metroid Prime... É um bom... É um bom paralelo... Quando uma empresa se dedica a fazer um negócio tão diferente... E... E é bem sucedida do jeito que foi... Com Metroid Prime ou Resident Evil 4... Que são jogos... Que não... Não parecem ter muito a ver com a franquia que eles homenageiam... E na verdade tem... Não... Eu acho... Eu acho besteira assim... Do público criticar... Porque... Tá... Se você gosta mais dos antigos... Você joga os antigos... Mas Resident Evil 4 é tão bom em... Mexer um pouquinho no caldeirão... Sabe... Ele faz isso tão bem... E... Porque eu acho que esse tipo de jogo é... Ele é essencial pra franquia não ficar do gastado... É então... Mas ele faz isso tão bem por quê? Porque... Ao mesmo tempo que ele implementa essa... Algumas mudanças... Algumas... Ele deixa um pouquinho do que a gente já gostava... Ele deixa um pouquinho do feeling da série... É como o Metroid Prime também faz... Isso é importante... E Resident Evil 4 pra mim é um dos grandes exemplos de... Vamos mudar... Revolucionar... E... É um dos grandes exemplos bem sucedidos da indústria... Assim... Eu acho que muita coisa sobre Resident Evil 4 devia ser... Enaltecida... Mais do que criticada... Mesmo eu não sendo o seu gênero... O gênero que você tá acostumado... Ou o gênero que você prefira... É... Mas eu acho que mesmo... Eu não gosto... Do rumo que a série tomou... Pós Resident Evil 4... Gosto do Resident Evil 4... Eu... O jogo mesmo que ele não... Não seja do mesmo estilo dos antigos... Ele... Tem uma identidade própria também... E... Como jogo de ação... Ele é muito bom... Ele... Talvez seja um dos jogos... Um... Um ritmo... Mais... Bem distribuído... Assim... É... Que a oportunidade de jogar... Por exemplo... É... Tu vê hoje que jogos de ação... Eles tendem a... A jogar tudo na tua cara... Tem um... Exato... E... E... O Resident Evil 4... Ele tem aqueles momentos de tensão... Aquele momento... Aquela... Aquela... A parte quando tu chega na vila... Ou quando tu chega na ilha... E tem aquele... Aquela... Que hoje os jogos de ação... Eles não percebem que é... Tão importante... Tu ter os momentos de relaxamento... Quanto tu ter os momentos de ação... Porque se tu ter só momentos de ação... Lá pelas tantas... Fica entediante... Igual... É... E na própria ilha... Que... Que eu acho que dos... Vamos pegar dos três cenários... Assim... Porque curiosamente... Resident Evil 4... Também não... Não varia tanto... Se a gente lembra... Que a gente falou anteriormente... Resident Evil 3... Que tem vários... Resident Evil 4 é o que? Vila... Castelo... Ilha... Né? É... Na própria ilha... Tem aqueles momentos... De entre aspas... Relaxamento... Né? É... Que tem aquela parte... Lá que você tá naquela... Eu vou usar um termo aqui... Câmara de refrigeração... Que é uma parte bem tensa do jogo... Mas é uma parte calma... Assim... Que você encontra aquele... Aquele... Aquele Regenerator... Né? Cara... Aquela parte é tensa... Tem... Escova de calor lá... Pra ver onde tava... O homem remelo... Então... Eu olho todo dia a minha cama... Pra ver se não... Tenha um... De jeito nenhum... Então... E exatamente... Nessa parte aí... Que eu acho bacana... Né? E esse inimigo... E esse inimigo em específico... Né? Que... Ah... É só... Resident Evil 4... É só tiroteio... Tiroteio... Desenfreado... Muitos assim... Os nostálgicos falam... Né? É... Mas esse inimigo em si... Né? Cara... Tipo... Se você for... Se você tentar destruí-lo de uma... De forma convencional... Você vai... Quebrar a cara... Né? Não... E esse argumento... Esse argumento... Não envelheceu bem... Porque se você jogar o... O 5... E principalmente o 6... Você não pode mais olhar pro 4... E falar que é só ação desenfreada... Não tem o melhor cabimento... Não é... Eu joguei o Atom tem mais ou menos... Um pouco mais de um ano... Eu acho... Por última vez... Ah... E eu demorei... Mais de 20 horas... Assim... Eu... Eu demoro... Bastante no jogo... E... E... Em todo esse tempo... Em todo esse tempo... Em 20 horas... Em nenhum momento... Eu achei o ritmo... É... Ou acelente demais... Ou rápido demais... E... Isso é um negócio... Muito difícil de fazer... Como o Tales falou... Os jogos hoje em dia... De ação... Eles estão sempre... Andando coisa nova na tela... Coisa... Ah... Conexica na tela... E... Nem sempre isso... É bom pro jogo... É... É a fórmula do Modern Warfare... Né... É o Modern Warfare... Que fez isso... O Tales do Ultimo... Modern Warfare... Que fez isso... Com os jogos de ação... Porque... Tu vê que naquele jogo... Naquele jogo ainda tinha... Um momento de relaxamento... Mas tu vê que o que... O que as pessoas lembram daquele jogo... São as partes bombásticas... E tu vê que no... Não fez... No Modern Warfare 2... Eles continuaram isso... Fizeram isso... Mas aí tu vê... É... Foi uma bola de neve... Ah, então... É... Então... Outra coisa que eu acho bacana... Assim... Da... Do Resident Evil 4... Né... E talvez cada um pudesse passar a experiência aqui... É em relação ao replay... O replay... O replay, né... Do jogo em si, né... Que o... Eu acho que o Resident Evil 4... Ele clama por um replay... Assim... Imediato, né... Cara... Você fechou o jogo... É... Você sabe que vai ter coisa assim... Pra destravar... Se você zerar de novo... E eu acho que é um... Sei lá... Eu... Eu... Particularmente... Eu adoro... Eu sou... Eu sou bem nostálgico... Assim... Eu gosto bastante dos jogos da fórmula... Das fórmulas clássicas... E tudo mais... Mas eu acho que de todos... Eu acho que o Resident Evil 4... Ele é o jogo que provavelmente eu mais finalizei... E... E é um jogo assim... Que você vai lá... Você não vai ficar tipo... Ah... Eu finalizei... E vou esperar um pouquinho... E depois... E depois volto pra ele... Não... Você finaliza... E você já quer voltar de novo... A formular clássica... Especialmente se você não jogou no GameCube... Pois é... A formular clássica... A formular clássica... A formular clássica... E a formular moderna... Mesmo a gente ver o 5 e 6... E a gente não é muito fã... Ela é mais convidativa... Para esse replay me jato... Eu... O Resident Evil 4 é um dos jogos... Que eu mais rejoguei assim... Na vida... E todos os que eu jogava... Eu descobri uma coisa nova sobre ele também... É... Uma coisa que... Pode parecer óbvia para todo mundo... Pelo menos para mim... Não foi na primeira vez que eu joguei... São aquelas gemas... Que você pega no jogo... Os tesouros... Você pode combinar elas... Em outras gemas... E vender o negócio mais caro... Eu por exemplo... Eu descobri isso na segunda vez que eu joguei... Então todas as pessoas... Eu descobri uma coisa nova... E isso estimula o nosso replay também... Fora que... Bom... No Game Film não era... Tinha poucos modos extras... Mas... No PS2 para frente... Tu tinha tanta coisa que liberava depois... Você terminava o jogo no PS2... No Wii... Atravessal partido do PS3... Na verdade... Tinha aí... O... O pano separado da ADA... Tinha o modo mercenário... Mas pega... Pode falar... Então... Mas pega aí por exemplo... Eu tô... A gente tava falando do replay... Mas pega aquela arma lá... Que vale... Nem lembro se vale um milhão... Não sei... De pesetas... É essa mesmo... A Chicago... Cara... Sei lá... Você ficava... Nossa... Eu quero pegar essa arma... Pra ver o que ela faz... E tudo mais... E eu acho que isso também estimulava... Assim no fator replay do jogo... As roupas extras... Principalmente aquela que... Colocava uma armadura na Ashley... Nossa... Essa da armadura é interessante... Porque tipo... Pega aquelas sessões lá... Que o Leon... Tem que pegar a Ashley no colo... Aí você percebe a animação que dá... Quando ele pega ela com a armadura... Tipo... Ele pega com a armadura... E ele põe a mão assim... Um pouco aqui na região das costas... Depois... No sentido de dor... E tudo mais... Tem um monte de detalhes melhores... O modo mercenário... Eu lembro que quando eu... Quando eu... Joguei Resident Evil 4 pela primeira vez... Ele era um... Ele foi a surpresa mais agradável... Que eu tive com o jogo... Assim... Olhando o jogo... Tipo... De forma superficial... Porque... Ele é um jogo divertido... Você pode passar... Tem gente que passa... Horas... Meses... Só jogando o modo mercenário... Fazendo os colbinhos... Liberando as coisas e tal... É uma... É um... O Resident Evil já tentava... Minigames desde o 2... Mas nada que fosse assim... Tão agradável... E o mercenário está... É ação o tempo todo e tal... Mas ele é divertido... Tanto é divertido... Que vira um spin-off... Para 3DS e tal... E ele é outra coisa... Que adiciona muito... Ao fator replay... Para Resident Evil 4... Eu acho... E... Inclusive tinha uma arma... Que só liberava... Se conseguisse 5 estrelas... Em todos os cenários... Com todos os personagens... E aí você tem que pegar ela... E aí você vai jogando... E fica muito tempo jogando... Resident Evil 4... Provavelmente... O Resident Evil... Que mais prende o jogador... Passar mais tempo jogando... De todos... Provavelmente da franquia inteira... Ele é o jogo que mais incentiva... O jogador a ficar... No jogo por muito tempo... A gente não... Com certeza... Outro modo que tinha... De Mercenaries... Era o Separate Ways... Que era a campanha da... Da Ada... E eu... Principalmente... Eu acho muito bacana... Porque... Quando você joga com o Linho... Tem uns momentos... Que você pode investigar... Assim... Não tanto... Como Resident Evil 4... Mas tem... E um deles... Por exemplo... Tem vários exemplos... Eu vou dar um aqui... É um momento... Que você... Horda... Fica um tempo... Desacordado... E levanta... Num... Tem tipo... Ritual... Ao seu redor... Assim... Que tá numa... Numa... Você... Explora um... Um lugar... Tipo... Ritual... Na campanha da Ada... Você passa um tempo... Desacordado... E levanta lá... Então tem vários links... Assim... Da campanha da Ada... Um no Linho... E a gente só vai... Bem explorada... No Separate Rays... É um negócio muito bacana... O que eu acho bacana... Da campanha da... Da Ada... Né... É que... Ela é... Além de ser... Enfim... Além de ser um jogo... Pra mim... Ele é um... Ele é um jogo... Ele é um jogo... Dentro de outro jogo... Porque se você reparar... Tipo... Você demora um pouquinho... Pra finalizá-lo... Né... Dá o que? Duas horas... Enfim... Até mais... Dependendo de como você... Explora o cenário... E o que eu acho bacana... É a conectividade... Que há com o enredo do jogo... Né... Porque ele é um... O Separate Rays... É um... É um extra necessário... Pra você entender... Resident Evil 4... Do ponto de vista de enredo... Né... E aí a gente entra numa crítica... Né... Porque tipo... Porque não teve no... Porque esse modo é ausente... Da versão... Da versão... Gamecube... Que deveria ser a versão principal... Né... É... Ele está ausente... Né... E é um modo muito importante... Né... Eu acho que ele é tão bem pensado... É muito difícil... Eles não terem pensado nisso... Durante a produção do negócio... Ó... Teve uma distância... Teve uma distância de nove meses... Entre o lançamento exclusivo pra Gamecube... E o port pra Playstation 2... Que já vinha com esse modo... A questão é... Vocês acham que esse modo... Poderia ter sido desenvolvido em nove meses? Ah... Eu... Eu acredito... Porque... Se... Ah... A gente está considerando que era uma ideia... E eu acho que é seguro afinar que era uma ideia... Né... 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 Não dá... Não dá pra fazer em nove meses... Então... Talvez... 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 Tenha sido um ato premeditado da Capcom... Ter segurado o modo da ida... Pro... Pro Playstation 2... É... Acho que unir o útil ao agradável... Sabe... É que na verdade... É então... Não foi tão útil ao agradável... Porque tipo... Se você pegar o jogo em si... O Resident Evil 4 em si... De Playstation 2 de GameCube... A diferença técnica é... Abissal... Ah é... O de Playstation 2... O de Playstation 2... Ele é bem caído... O jogo... Prejudica a experiência... É... A versão de PS2... Ela é... Tecnicamente... Eu joguei a primeira vez no PS2... Eu joguei depois do Wii... Foi... Quase... Dia e noite... Mas... Eu digo útil ao agradável... No sentido... Na perspectiva da companhia... Útil... Útil... Porque tu vai ter mais uma coisa... Pra... Pra vender essa outra versão... E agradável... Porque tu... Tu vai ter... Tu vai dar aos desenvolvedores... Tempo... Pra terminar aquele negócio... Mas é uma teoria... Claro... Ninguém... Nossa... É então... É então... Já... A ideia... Que já tinha ideia... Isso é um pouco óbvio... Porque tá no enredo em si... Por exemplo... Você vê que coisas do... Você vê que coisa... Conforme você vai passando os eventos... Do Resident Evil 4... Na campanha principal... Você vê que coisas ali... Estão sendo colocadas... E tal... Por algum motivo... E esse motivo seria o que? A participação da Ada... E... Essa ideia... Essa ideia de mostrar pontos de vista diferentes... Dentro de uma mesma história... Ela não é nem nova... Da franquia... Porque Resident Evil 2... Se você jogar a campanha com a Claire... Por exemplo... Tem muitos momentos... Onde você encontra com o Leon na história... E ele tá fazendo outras coisas... E se você quiser descobrir o que outras coisas ele tá fazendo... E ter um maior entendimento geral... Você tem que jogar... Primeiro a Claire... Depois ele... Ou ele primeiro e depois a Claire... E se ainda ganha um final extra... Pra fazer isso e tal... Não era uma coisa tão nova... Eu concordo com o Red... No sentido de que... Talvez eles tenham pensado nisso... Desde o começo do desenvolvimento sim... De fazer o jogo com o Leon... E depois de um tempo... Abrir o modo da ira... Pra ver... Pra colocar ponto nos isques... Que o Leon não pôde cobrir e tal... Faz sentido... Eu acho que essa ébra de exclusividade é premeditada... Principalmente por isso... Porque na época não tinha DLC... E essa campanha é muito bem pensada... Pra não existir... E os caras não iam... Pelo menos eu acho que não... Hoje em dia a gente mostrava... Lançar o mesmo... Jogo... Em um intervalo de tempo pequeno... No mesmo console... Com ainda de diferença... Eu acho que em que tá premeditado... Eles iam lançar de novo... Só em outras plataformas... Um console adicional... E aí sim... Essa é essa... Será que o... Será que o Mikami começou a cortar a cabeça... Quando... Meio que no final... Do desenvolvimento do jogo... Se a gente levar em conta essa teoria... Porque eu não sei se você se lembra... Ele falou né... Que tipo... Ele bancou exclusividade... Tipo... Se fosse lançado pra outra plataforma... Ele cortaria a cabeça né... É... Não lembro dessa conversa não... Mas... Que bom... Ele não cortou... Parece que ele... Eu lembro de ter adquirido... Minha cópia de Resident Evil 4... E dois meses depois... Descobri que eu fui enganado... Então eu não caí muito nesse pop também não... Ah... Eu... Eu fiquei muito feliz... Porque eu não tive GameCube... Então... É... A gente tem um feliz entre nós... Pessoal... Então... Porque... Então... Talvez se cortar a cabeça dele... Obviamente né... Sei lá... Tipo... Óbvio que ele não ia cortar a cabeça literalmente né... Mas... É... Talvez... Se cortar a cabeça dele... Significaria como significou né... Ele sair fora da Capcom né... Porque... Curiosamente... Depois dessa... Dessa quebra de exclusividade... Ele saiu né... Da... É... Pode ter sido alguma coisa relacionada a isso mesmo... É... Pode... A gente tá falando que pode ter sido premeditado... Mas a gente não sabe na verdade... É... Teorias não são teorias... É... O fato é que Resident Evil 4 era pra fazer parte do Capcom 5 lá... Que seriam 5 jogos exclusivos só pra GameCube... E quando Resident Evil 4 chegou no GameCube... Ele foi um sucesso comercial muito grande... Ele vendeu... Se não me engano... Quase 2 milhões de cópias num console que não vendia bem... Aí... Pode ser... O mais... O mais... O mais racional a se deduzir... É que nessa hora... A Capcom sentou e falou... Poxa... Se tá vendendo tudo isso num console que não vende... A gente tem a obrigação financeira a expandir... Pensar que isso foi premeditado antes... Pode ser um pouco de exagero da nossa parte... Mas... Conhecendo a Capcom e a política deles é possível sim... E é irônico que o negócio do Capcom 5... Eu acho que praticamente... O único que realmente foi exclusivo do GameCube... Foi o... PN-013... É... O Battlefield 8 também ganhou... Relançamentos e tal... E o Resident Evil 1... Ele foi... Bom... Ele foi remasterizado agora... Mas antes disso ele foi lançado pra Wii... Assim como o Zero... É... O 1 era exclusivo também... O Zero também... E aí... A verdade... Meio... É broma... Mas ainda tava no Nintendo... Né... E aí... Agora lançaram todas as plataformas... Menos pra Nintendo... É... Então... Então vamos partir aqui pro... Meio que a gente... A gente falou... É... Em... Em pedaços, né... Mas enfim... Vamos falar do legado que a série deixou pros Resident Evil posteriores... E pra indústria em si, né... Porque... Aquela coisa... Foi um divisor de águas... Mas é aquela coisa... Os Resident Evil posteriores... Eles conseguiram captar essa... É... Bem... Essa... Essa fórmula que Resident Evil 4 determinou pra série... Até então... Ou não? Olha... O problema de Resident Evil 4... É que eles... Pareceram pegar... Só o básico do 4 assim... E repetir... Eles não se preocuparam em fazer mesmo o que o 4 fez... Que foi... Ahn... Tomar cuidado pros detalhes... É... Evoluir cada elemento que a gente viu pra... Um outro tipo de... De gênero... Adotando de Person Shooter... E... E... Basicamente... Foi um outro Resident Evil 4... Mais... Como a gente falou... É... Basicamente só ação... Não tem um ritmo bom... É... É... É como... A impressão que eu tenho é que eles se empolgaram... No sentido de que Resident Evil 4... Eles... Eles implementaram ação... Mas eles foram atenciosos... E tiveram todo o cuidado de manter Resident Evil 4... Com Resident Evil... Só que aí... É... É... O pacing do jogo e tal... E aí... Quando fez o sucesso que fez... A... A impressão que eu tenho é que os caras pensaram... Porra... Ação dá muito... E aí... Daí pra frente é... Ação, ação, ação... E não teve aquele carinho... Não só ação... É... Ação ajuda... Mas não é isso... Cara... Eu... Eu fiquei bastante... Assim... É... Digamos que... Decepcionado com Resident Evil 5... Eu acho que uma coisa assim... Vai... Uma coisa pequena... Pode parecer pequena... Que foi uma das primeiras impressões que eu tive assim... Cara... Tipo... Quando você vai abrir a primeira porta... Cara... Você vai abrir a primeira porta... E vai pra tal lugar... Aí você volta... E você percebe que você... Não consegue voltar... Né... É... O estilo do 5... Ele é todo fragmentado em missões... Mais do que... Opa... Opa... Tem esses capítulos assim... Mas ele ainda é uma companhia... Assim que... Progresso... O 5... Não... Parece várias pequenas histórias... Se a gente reclamava do 4... Assim... Em relação a... A gente falava... Até tinha o backtrack... Mas era falso... No Resident Evil 5... Você praticamente não tem backtrack nenhum... Seja verdadeiro... Seja falso... Enfim... É... Tanto que você repara... Por exemplo... É... Nesse pequeno exemplo que eu falei... Tipo... No Resident Evil 5... Você é mais guiado ainda... Em ir reto... Você... Não adianta... Se você abrir uma porta... E vai pra outra área do cenário... Não adianta... Você vai ficar nessa área e... E se vira... Né... Nessa área... Você não vai voltar... É... Seja pra... Sei lá... Pegar algum item que você deixou... Enfim... Você não vai voltar... É... Resident Evil 5 e o 6... Principalmente... Você tem a impressão de que eles são Resident Evil 4... Só que com morte cerebral... Sabe... Você não precisa pensar mais no que você tá fazendo... Você tá lá... O jogo te leva lá... E... Você fica lá... Até você cansar... Tem até gente que gosta... Tem gente que gosta do 5... Menos do 6... Mas... Não... Não é o que... Nem o 5... Nem o 6... Nem nenhuma sequência de Resident Evil 4... Aliás... Conseguiu capturar... Por... Entender... Parece que a Capcom não entendeu... Por que Resident Evil 4 é especial... E por que tanta gente gosta... O Revelations... Ele... Quase... Chegou lá... No sentido de entender... Claro... Não chega aos pés do Resident Evil 4... Não... Eu gosto do Revelations... Mas eu não acho ele parecido com Resident Evil 4... O Revelations... Pra mim... Ele mistura o 5... Com... Sabe... Ah... Mas não tem aquele negócio de ação desenfreado e tudo mais... É um negócio muito mais metódico... É... Mais claustrofóbico e tal... Que nem o Resident Evil 4... É... Então... É... 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 Talvez a Capcom tenha tentado... Vamos dizer... Ter um cuidado maior em relação ao enredo... Que você... Na verdade... Você consegue... Se você for reparar... Fazer uma comparativa entre Resident Evil 4 e Resident Evil 5... Você consegue... Pelo menos no enredo em si... Você consegue ligar mais o Resident Evil 5 a série... Do que o Resident Evil 4... Porque você tem todos os eventos do... Do... Do Chris... Procurando... Agil... É... Você tem... O Wesker... O retorno... O retorno do Wesker... Daquele jeito... Mas enfim... O retorno dele... É... Tem uma parte lá... Uns... Flashbacks lá com Spencer... Se eu não me engano... Né... Tem até uma campanha DLC... Que você retorna... Aliás... Essa campanha DLC... Tem uma opção de jogar... É... Uma câmera antiga... A gente comentou em... É... A fórmula... Acabou ali no... Onde Verônica... Não no... É... Onde Verônica... No remake... No zero... Tem um pequeno trailer... Que a gente joga... Não é nem o 6... É... É uma opção... É uma opção... É... E é um DLC... É um DLC... Foi produzido... Bem depois... Da Capcom... Descobrido... Resident Evil 5... E é bem estúpido... Porque o jogo... Já tem uma câmera... A gente... O bloco... Não vai... Não vai... Não... Mas funciona... Esse DLC... Ele não é um negócio... Ele é numa área... Bem construída... De zero... Olha lá... Essa câmera... Vai falar um momento... É... Mas... Tem um tempo... Então... Na verdade... Né... Desse DLC... O Lost Nightmares... Eu... É... Então... Esse DLC... O Lost Nightmares... Ele tentou trazer... Um pouquinho... Que era a série... Né... Uma... Com o comando... Do Gil e da Cris... Mas eu acho que... É... Eles fossem conversalmente... Né... 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 Não... 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 Não dá... Tipo... O Lost Nightmares... Tem duas sessões... A mansão... E tem alguns pequenos... 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 E nenhum inimigo... E aí... O subterrâneo... Onde tem os inimigos... As partidas... O momento... Que você entra no subterrâneo... A câmera... Volta... E não tem como voltar mais... E não tem como voltar mais... Ah tá... Então é exatamente por isso... Porque aquilo ali... É apenas um esteril... É... É... É literalmente um esteril... Porque você não tem... A opção de escolher a... A câmera... Você tem que fazer um negócio lá... Tem que... Sair... Tentar sair da missão... Umas três vezes... Mas foi fome... Cara... Eu lembro que quando eu cheguei em Resident Evil 5... Eu percebi que ia ser diferente do 4 e dos anteriores... Óbvio... Pela diferença do... De como eles apresentaram a história pra mim... Porque todos os Resident Evil... Até então... Eles funcionam assim... Você tá num lugar... Tem zumbi lá... Você vai ter que escapar... Resident Evil 5... É o contrário... Você começa armado até os dentes... E você sabe que tem zumbi lá... E você vai lá pra acabar com eles... Você não tá querendo fugir deles... Você vai lá pra resolver o problema... É... Nenhum momento ele mente pra você... Ele começa com o Chris armado até os dentes... Chegando lá e falando... Eu vou resolver o problema... Ele tá lá pra erradicar zumbi... Ele não tá lá pra escapar... E acompanhar... Isso é importante... É... Tem toda a ideia do co-op... Que é legal... É então... E eu... Ah... Então... Esse negócio do co-op... É... Isso é melhor feito no 6... É então... Esse negócio do co-op... É um assunto bem delicado... Porque... Eu tenho uma opinião... Sei lá... Esse negócio do radical... Pra mim o co-op... Eu não tenho motivos... É... Pelos quais matou a franquia... Cara... Assim... Em termos de gameplay... Assim... Ok... Você tem aquela coisa de... Ah... Você tá com um parceiro... Você vai jogar com outra pessoa... Se divertir... E tudo mais... Mas... Eu... Eu acho que ajuda ainda mais... A quebrar o clima... E... Não ajuda em nada... Em relação aos cenários... Tanto que... A parte dos cenários... Tem que ser... Tem que ser modificada... Pensando no co-op... Eu achei isso bastante... Tipo... Prejudicial pra séries... É... O problema é que ele prejudica... O... O modo de... De homem né... Porque... Você é obrigado a... Jogar com a inteligência social... Não dá nada... E aí... A sua experiência vai pro lixo... Seria legal se tivesse... Mas não prejudicasse... Não só de... Que é um fonte... Pra mim é um fonte... Então... Mas eu acho que... Em relação ao co-op... Cara... Eu parco do meu esforço... Sidentificação... É... Se eu tenho... É aquela coisa... Se eu tenho alguém do meu lado... Com uma arma na mão... Também... E armado até os dentes... O que que eu vou temer? É... Na verdade... Mas... É... Eles tentaram... Vão tentar... Na verdade... Hoje... Agora... Mas eu não sei se vai dar muito certo... É... Por mais... Por mais que a gente tenha... Não ter sido Resident Evil 4... Falando muito bem... Tem uma memória da aniversária e tal... A parte... Triste... É que... Pelo menos pra dentro da funk... É Resident Evil... O legado que ele deixa é meio ruim... Porque acabou levando a série... Pra uma direção que ninguém... Que ninguém quer... Ninguém quer Resident Evil 6... É... Mas a questão fica... O Resident Evil 4 que levou... Eu... Eu tinha pensado nisso nesses dias... O Resident Evil 4 que levou... O que desenvolveu os Resident Evil... Posteriores no Capitário... É... 4... E levado... Um pouco dos dois... Eu acho... É... Não... Acho que foi mais o segundo... Porque não tem nada aí... Não tem nada intrínseco... Com o Resident Evil 4... Que implique o Resident Evil 5... 6... E pra... E pra indústria em geral... O que que Resident Evil 4 deixou de bom... Pra indústria em geral... As... Vários... Começaram a imitar ele... É... No mesmo ano... Naquele mesmo ano que o Resident Evil 4 foi lançado... A gente teve o Gears of War... Primeiro... Porque... Naquele ano foi lançado a Xbox 360... Ah... Ou foi no ano seguinte... Enfim... Foi... Não foi muito tempo depois... No... Do Resident Evil 4... O Resident Evil 4... Com certeza é mais popular... Que o primeiro... O primeiro Gears of War... Então... Foi ele que... Deu pontapé inicial... Pra essa onda de... Jogos de tiro em terceira pessoa... É... Eu acho que é um exemplo bom... De um jogo que se inspirou bastante... Do Resident Evil 4... É... É... E foi... Pelo menos na minha opinião... Um bocado de coisa certa... Mais do que esses jogos presentes aí... Foi o primeiro Dead Space... É... 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 Ele... Tem uma atmosfera... Muito boa... Ele é um 3% super... E... Ele consegue... Passar... A sensação do Resident Evil... Antigo... E do 4... Num ambiente completamente diferente... Demorou um ano pra sair... Em relação ao Gears of War... Mas ele saiu logo no mesmo ano... Não, não... Aliás... Aliás... Foi no final de 2006... É... Foi equivocado... Mas enfim... O Dead Space... Foi muito depois... Eu não sei... 2008... Acho que foi... Foi essa geração última agora... Do... O PS3... E... Então... É... Sobre o Dead Space... Então... Sobre o Dead Space... É o primeiro... É um jogo que particularmente... Eu adoro, cara... Eu acho que ele... Ele... Eu acho que... Ele... É um jogo que... Eu acho que ele captou... Captou a evolução de Resident... Ele é... Resident Evil 4... Eu acho que ele é a evolução de Resident Evil 4... E tanto que... Quando... Quando... Enfim... Tem sites... Fóruns... Afora... Quando é discutido sobre o futuro da série Resident Evil... Muita gente remete ao Dead Space... Porque muitos consideram o Dead Space... O survival horror da geração... Passada... É... 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 Mas... Eu joguei só a demo do segundo... Mas... É o mesmo lugar... É que o Dead Space 2... É mais puxado pra ação... Né? É... E... Eu não cheguei a jogar o 2... Mas o 3... Ele... Caiu no negócio do OP... Perdeu toda a sensação de... Toda a atmosfera... E o primeiro... Construiu... Mas eu acho que... Quem tiver a oportunidade... Gostado... O Dead Space é um excelente exemplo... A gente... Ele... Seguir esse engenho... Então... Então vamos... Então vamos falar assim... Brevemente aqui... Né? Pra finalizar o podcast... Né? Que nós vamos... Nós vamos estar fazendo uma promoção... Futuramente aí... Né? Valendo Resident Evil 4 em Edition... Né? Que é considerada a melhor versão... De Resident Evil 4... Né? Nasceu no GameCube... Teve os extras pra Playstation 2... E o... E a versão de Wii reúne... O útil ao agradável, né? A qualidade... A qualidade... Técnica visual do GameCube... E... Os extras que... Nós tivemos na versão... De Playstation 2... E nós vamos estar premiando aí... Vocês com uma promoção... E vocês estarão vendo os detalhes... Os detalhes dela... É... Numa... Numa postagem que nós vamos estar fazendo aí... Futuramente aí... É... E a... Apesar de não ser... Apesar de não ser em HD... A versão de Wii é definitivamente a... A melhor eu falo porque... Eu... Eu perdi a conta de quantas vezes eu... Eu joguei no PS2... E quando eu fui jogar no Wii... Não só por conta dos visuais melhorados... Mas... Os controles fizeram parecer um jogo completamente diferente... É... Os controles de Wii... Definitivamente são os melhores... Desculpa a minha opinião também... E... Eu acho que... Eles são muito mais... É... Intuitivos... Já era intuitivo antes... Os controles deixaram mais intuitivo ainda... Então não tem... Não tem erro... É então... É... Se eu não me engano... Tem o... A mira, né... Você controla com o remote, né... Sim... Então... Você controla a mira com o remote... Tem a... É... A mecânica lá de quebrar os... Quebrar aquelas caixas lá... Enfim... Pode ser uma coisa... Pode ser uma coisa banal... Mas serve pra mostrar o... O uso do controle, né... É... Nem lembrava, pra ser sincero... Que a gente tem que fazer o movimento da faixa, né... E tem as sequências em QT, né... Que são... Que são... Que são... Algumas são... Dividor em remoto, né... Então... Aí eu não sei se... É... 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 Provavelmente ajuda em algumas, né... Por exemplo... As QTs com... Com o... Com o Krauser, né... Que... Com o primeiro encontro do Krauser... Que... Poxa... No controle convencional, cara... É... Principalmente na... Na dificuldade máxima, né... É... Não são todas as point-time events... Que são... Mas no... Se não me engano... No encontro do Krauser... Tem alguns eventos que você... Tem algum... Ah, deve ter tempo... Eles valiam bastante... Tem bastante point-time event... Não são todas... O principal diferencial mesmo... Do controle de juíza... É a Mira... Ela... Melhora bastante a experiência... Que já era muito boa... Nos... Adornos tradicionais... Eu acho que... Ainda não tenho... Opossibilidade de jogar... E... Vencer essa promoção aí... Vai ter um grande jogo pra na frente... Mesmo que... Esteja... Dez anos atrasado... Ou... Mesmo quem jogou em outras plataformas... Mesmo no PS3 360... E... Aliás... Eu acredito... Que a versão de PS3... Deve ter suporte ao mundo... Ah... Não... Não consegue... Não? Não tenho... Ainda tá valendo... É... Um grande problema do Wii... Foi... A jogabilidade... A superior... As gráficas... E a gente ficou... Com os melhores exemplos... Então... Com isso... A gente encerra... Mais essa edição do podcast... O Wii O Brasil... E... É isso aí galera... Participe da promoção... É... Participe da promoção... É... Tchau tchau... Até a próxima... Bye bye... Até mais... Boa noite... Até mais galera... A gente se fala no próximo podcast... É... Até mais pessoal... Lembrando... O pessoal deixou as perguntas no podcast do... Sobre o podcast do Mario... A gente vai responder essas perguntas no próximo podcast... Então... Até a próxima... Tchau...